A quarta-feira do Cavalo de Ponte Lima decorreu entre os dias 24 e 27 de junho. A par das provas equestres, a feira contou com um significativo número de expositores que mostraram os seus produtos típicos e com a participação de diversas associações equestres internacionais. A gastronomia típica da região, os fatos, as concertinas e as sevilhanas completaram o programa da feira. Nós aproveitamos também esta feira do Cavalo para promover aquilo que são os nossos produtos locais, que são produtos locais de excelência e, no fundo, que contribuem para a dinamização do nosso mundo rural. O Garrano, cavalo em vias de extinção, destacou-se no último dia de Sertame. Tentamos mostrar aqui quais são as características desta raça. Os animais estão em perigo de extinção, temos cerca de 1.400 fêmeas só e a maior parte do efetivo está na montanha. Portanto, não é fácil depois utilizá-los. Neste momento que viram cá, foi nas várias modalidades, animais montados, atrelados, corridas, na andadura, que é um passo característico do Garrano, que é um trote feito na lateral e com muitos jovens. Portanto, o Garrano está vocacionado para os jovens e aquilo que tentamos fazer. Música 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 Música